E aí família, tudo verde? Todo mundo mais tranquilo depois da goleada do Palmeiras de ontem? Eu queria pedir o apoio de vocês aqui nesse vídeo com o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho de notificação aí que eu tô sempre aqui trazendo informações pra vocês. Inclusive hoje tem informações, então fiquem comigo aí pra gente bater um papo e eu queria também depois saber a opinião de vocês. Mas antes eu queria fazer uma pergunta, se vocês já sabem aonde aprender inglês? Gente, não sabe? Então assistam o videozinho que eu vou deixar aqui. Acesse www.keepcalmelge.com.br e veja o que é aprender inglês de verdade. Afinal de contas, aprender inglês na Keep Calm é como andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Já pensou em desenvolver em você as habilidades que vão fazer você deslanchar profissionalmente? Melhorar a criatividade, inteligência emocional, senso de organização e tudo isso enquanto você aprende inglês de verdade? Se nunca pensou, calma, ainda dá tempo. Aprender inglês com a Keep Calm and Learn Good English é uma atividade divertida e transformadora. E você pode estudar por Skype ou outros aplicativos de videochamada. Acesse www.keepcalmelge.com.br Keep Calm and Learn Good English. Empowering Your English. Changing Your Life. Bom, tô de volta e vamos aí pras informações do Palmeiras. Vamos comentar um pouquinho também sobre o que o Angel Ramirez falou aí do Palmeiras, porque ele deu a entrevista e ele citou o Palmeiras, né, a negociação que virou uma novela. Então a gente vai falar um pouquinho disso e os nomes, os dois nomes aí que o Palmeiras tá buscando pra ser treinador do Palmeiras. Então por isso que eu pedi pra vocês ficarem até o final, que depois eu quero saber a opinião de vocês aí. Qual desses treinadores que vocês contratariam, beleza? Bom, gente, o Angel Ramirez deu a entrevista aí ontem e disse que ele não aceitou a proposta do Palmeiras porque é muito difícil pegar um clube gigante igual o Palmeiras, né, que as pernas dele chegaram a tremer e que ele não quis assumir essa responsabilidade agora e tudo mais. Quando eu fiz a crítica aqui, né, que eu falei sobre que... Eu fiquei revoltada, falei, gente, impossível que o Anderson Barros tenha ido até Equador pra não trazer esse técnico. Muita gente me disse que, ah, Cássia, mas eu vi no canal do Nicola que ele não assinou com o Palmeiras por conta do vazamento de informações, ele ficou um tanto quanto incomodado com isso e tal. Gente, isso daí é totalmente mentira. Até porque o Independiente Del Valle já sabia que o Palmeiras estava negociando, então, assim, não era sigilo pra ninguém. Até então, a desculpa que ele deu é que ele queria terminar o trabalho dele no Independiente Del Valle e depois ele assumiria o Palmeiras. Na verdade, gente, não acho que é isso mesmo. Ele realmente não sentiu confiança. Eu, sim, eu faço minhas críticas à diretoria do Palmeiras, até reclamei que eles não conseguiram fazer a negociação, né, com esse treinador. Mas é muito estranho que eles tenham saído daqui, que é o Boaz e junto com o Anderson Barros, né, praticamente com a certeza de que assinariam o contrato com o técnico e chegar lá, tanto que eles até trocaram minutos, acertaram até premiações e tudo mais, e chegar lá e eles dizeram não. Então, de duas ou uma, ou ele sentou de frente com o Anderson Barros e não sentiu a segurança, porque ele sabe que a gestão Gagliotti, já tiveram sete técnicos aí que passaram pela gestão dele, ele sabe que aqui no Palmeiras ele seria resultadista, perdeu quatro, cinco jogos, já ia ter gente pedindo a cabeça dele, apesar de que o canal aqui eu falei que com certeza teria paciência. Ou seja, não sentiu confiança no que o Palmeiras podia dar de respaldo pra ele e aí assim ele desistiu da negociação, ou realmente ele foi um covarde, né, tava tudo certo, ele falou não, quero assumir o Palmeiras, podem vir até o Equador, vamos assinar e tudo mais, e no último momento ali, as pernas dele tremeu, que eu achei, sei lá gente, eu achei muito estranha essa entrevista, sabe, muito estranho, eu realmente queria saber o que aconteceu lá dentro, porque é tudo muito, muito estranho, muito estranho, e aí ele falou não, não quero mais e mandou o Anderson Barros voltar aqui pro Brasil e não assinou nada, entendeu? Assim, se realmente ele não sentiu a segurança, eu até entendo o lado dele, não vou julgar, porque todo mundo sabe que técnico aqui no Brasil não tem vida fácil, né, é resultado, então ele sabe onde ele vai se meter, ele tá no começo de carreira, ele tá fazendo um bom trabalho no Independente Del Valle, eu acho que ele tem vontade, ele tem o sonho de levar, né, o Independente Del Valle a ganhar uma Libertadores, então eu acho que pode ser um dos motivos, mas eu queria saber a opinião de vocês, porque realmente pra mim isso tudo foi muito estranho, desde quando começou a negociação até o final, até ele ter dado essa entrevista aí, dizendo que as pernas dele que tremeram, né, sei lá, um treinador falar desse jeito, não sei. E vamos falar aí sobre os nomes que o Palmeiras está buscando, parece que agora vai ser tudo tratado em sigilo uma boa também, né, porque aí ninguém fica, ah, tá fechado, não tá fechado, como eu falei desde o começo pra vocês, que eu tinha informações de que realmente já estava, ele tinha dito sim ao Palmeiras, até acho que se ele não tivesse dito sim, o Anderson Barros não teria saído daqui pra ir até o Equador, então assim, que ele já só faltou mesmo pegar a caneta e assinar, que era o principal, mas eu sempre falei pra vocês, gente, vamos manter os pés no chão, porque tudo no Palmeiras vira novela, e vocês sabem o que acontece, né. Então agora o Palmeiras quer tratar a negociação diferente, tem sim o interesse em dois técnicos, que é o que a torcida mais está pedindo, na verdade o que a torcida está pedindo é um, e o Palmeiras também tem interesse em outro. O que a torcida está mais pedindo seria o Raiz, que desde quando eu trouxe o Anjo Ramírez aqui pro canal, eu também trouxe falando sobre o Raiz, que pra mim seria um ótimo treinador pro Palmeiras. Ele é um cara muito rígido, não gosta nem de celular nas concentrações, eu acho que ele colocaria certos jogadores ali do Palmeiras no seu devido lugar, e é um cara que está sem clube. Mas parece também que ele seria um técnico que não viria agora, que ele queria vir apenas em 2021. Eu acho que são técnicos que não querem pegar o Palmeiras ali no meio da temporada, porque já sabe como tudo funciona aqui, ninguém é burro, né gente. Então o interesse dele seria talvez em pegar o Palmeiras em 2021, mas calma, não tem negociação ainda nem nada, é só interesse mesmo, até porque é um dos nomes que a torcida mais está pedindo, eu sempre vejo vocês falando aqui, ah o Raiz, o Raiz, o Raiz. E também, gente, o outro técnico é o Kik Setien, pra quem não conhece ele, ele foi treinador do Barcelona por um curto período, porque enquanto ele estava no comando do Barcelona, o Barcelona tomou oito do Bayern de Munique, e aí ele acabou perdendo o emprego também. Ele fez um trabalho muito ruim, eu digo ruim pelo elenco que ele tinha em mãos, né, comparado ao do Palmeiras, então talvez não fosse a solução do Palmeiras, porque se ele não conseguiu dar jeito no Barcelona, eu fico pensando o que ele faria aqui no Palmeiras com o elenco que a gente tem, a não ser que ele pudesse escolher as peças que ele tem em vontade. Mas assim, é um treinador totalmente diferente da filosofia do Raiz e do Miguel Angel Ramírez. O Miguel Angel Ramírez e o Raiz são bem parecidos na filosofia, no que eles buscam dentro de campo, eu digo tecnicamente, assim, no que eles almejam, já o Kik Setien já é um pouco diferente, tá, então o Palmeiras tem que pensar aí, porque até então ele ia atrás do Raiz, faz sentido, mas ele já ia atrás do outro, aí então ele não definiu qual que é a filosofia do Palmeiras, porque na entrevista de Gagliotti e Anderson Barros, o tempo todo eles falaram que queriam definir o modelo de jogo e depois ir atrás do técnico, então não sei se faria muito sentido, mas enfim, eu queria saber a opinião de vocês, vocês contratariam o Raiz, vocês contratariam o Kik Setien, vocês contratariam qual técnico que vocês investiriam aí pra ser do Palmeiras, tá, eu vou trazendo informação pra vocês sobre técnico, infelizmente vai ser um dos assuntos que a gente vai falar bastante ainda, até sair o anúncio oficial do Palmeiras, né, então paciência gente, vamos lá, e que agora tudo dê certo. Eu queria saber a opinião de vocês, a gente se vê no próximo vídeo aí, até mais, e avante, palestra.